Gente, nos próximos dias, agora nos próximos dois finais de semana, agora sábado 9 e no dia 16 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar um mutirão de coleta e exames laboratoriais. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente a respeito desse mutirão. A Secretaria Municipal de Saúde estará organizando um mutirão que pretende desafogar a fila de exames clínicos laboratoriais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a diretora de saúde coletiva, Andréia Lima, que vai falar sobre quais exames são esses e qual o público que será atendido. Andréia, primeiramente, quais exames clínicos laboratoriais estarão sendo oferecidos neste mutirão? Bom, a gente vai estar oferecendo todos os exames ofertados pelo SUS, que vai desde o hemograma, sumário de urina, hemoglobina glicada, tigre serídeos, dentre outros que vão ser ofertados. E qual a população que pode estar acessando esse serviço do mutirão? Bom, a princípio, a gente primeiro fez um levantamento das unidades que estavam com maior demanda reprimida. Dentre elas, a gente identificou e pontuamos algumas, que por sinal vai começar agora, que no caso é a unidade do Nova Três Lagoas e a unidade do São Carlos. E aí, essas unidades, já a partir de segunda-feira, já iniciaram o contato com esses pacientes, que foi desde um telefonema ou mensagem via WhatsApp, comunicando para que esses pacientes compareçam agora no sábado. E quem está com o cadastro desatualizado, mas precisa, está na fila desse mutirão, como é que faz? Como é que vai ser o contato com essa pessoa? Bom, com relação, é muito importante manter o cadastro atualizado, então eles podem estar indo até a unidade para estar atualizando, e principalmente o telefone, que uma das maiores dificuldades que a gente se depara é o telefone desatualizado e a unidade tem dificuldade em entrar em contato. E essa fila para esses exames foram represadas neste ano de 2023 ou é um acúmulo já desde anos anteriores? Não, é acúmulo mesmo deste ano, que a medida, principalmente essas unidades, por exemplo, São Carlos, ela tem um RH considerável, né? Nós temos lá especialistas, como pediatras, ginecologistas, temos três clínicos, então, imagina, todos os dias fazendo atendimento, então gera, consequentemente, uma demanda grande de exame laboratorial. Por esse motivo, foi uma das unidades selecionadas para estar ofertando esse serviço. E qual a expectativa de atendimento neste mutirão? Na verdade, tanto nesse sábado como o próximo, que vai ser dia 16, a gente está fazendo uma média de atendimento a esses exames laboratoriais, uma média de mil coletas de exames. Então, vamos recapitular aí. Os dias do mutirão vão ser nos finais de semana, nos sábados, na verdade, dia 9 e dia 16, e em quais unidades serão? Bom, dia 9 agora, nós vamos ter a unidade Nova Três Lagoas, e o São Carlos, que vai estar ofertando esse serviço. E, como apoio, o Laboratório Municipal, que também vai estar realizando algumas coletas, e recebendo esses exames do período de 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã. E no dia 16? Nos dias 16, a gente vai estar com a unidade do Santa Luzia aberta e do São Carlos também. Por quê? Pela particularidade de lá ter bastante especialista, a gente está com a demanda maior reprimida lá dentro. Certo. Muito obrigado pelas informações, Andréia. Então, fica aí. Neste sábado, dia 9 e dia 16, vai ter aí o mutirão para desafogar a fila de exames clínicos laboratoriais aqui em Três Lagoas. Fique atento, porque as equipes de saúde estarão entrando em contato com os pacientes que estão na fila para fazer esses exames. Eu volto com vocês aos estúdios. Tchau.